Graças e paz a todos, eu sou o Romilson Nogueira Vou estar aqui hoje com o meu amigo Levita Abençoado Samuel Vandalino, violonista do Ministério Arrasando Véu Ministério de Louvor aqui da Neve Bandeirinhas E vai estar comigo hoje, gravando esse vídeo que a gente está deixando aí pra vocês Louvor e adoração a Deus, vamos lá! Sim, quero sentir Tuas afeições por mim Não preciso me esconder, oh não Não preciso mais ver Não preciso mais ver O pé doce rato O caminho você trilhou Para me aproximar de ti E o poder de contemplar E o poder de contemplar Quando eu te vejo Eu percebo algo diferente Algo diferente acontece Quando eu te vejo Quando eu te vejo Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Jesus Quando eu te vejo Quando eu te vejo Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Mais semelhante a ti Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Obrigado.